Últimas notícias dos famosos. Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, foi internado na noite deste sábado, 28, após sofrer um acidente. O cantor deu entrada no hospital de base, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, por volta das 22h40. A informação foi divulgada primeiramente pelo portal Léo Dias e logo divulgada pela equipe do. Ainda não há detalhes sobre a gravidade do acidente ou sobre o estado de saúde de Zé Neto. A equipe do cantor está acompanhando o caso de perto, e mais atualizações são esperadas nas. Antes do incidente, Zé Neto havia publicado em suas redes sociais uma foto descontraída ao lado de Cristiano e suas esposas durante um churrasco, onde desejou um final de semana muito abençoado aos seus seguidores. Vale lembrar que a dupla está temporariamente afastada dos palcos, já que Zé Neto está em tratamento para a depressão e síndrome do pânico, com uma pausa de 90 dias. Estado de saúde A. Em um vídeo publicado em seu Instagram, ele apareceu ao lado de Frey Gilson, promovendo uma oração do Rosário dedicada à sua cura. Oi, pessoal, tudo bem? Passando aqui para dar uma satisfação, porque estou meio sumido das redes, começou. Deixe seu comentário e se inscreva no canal. E aí